Olha o sucesso do nosso DVD aí, menino! Cadê o gostosão de Recife, aí? Vamos embora, Recife! Quem é o gostosão daqui? Eu mudo todo! Quem é o gostosão daqui? Sou eu! Eu vou te levar pra cama Vou te deixar toda no ar Vou te laver, vou te morder Vou dar um banho em você com o Dermacite Você vai ficar desultado Vou te abraçando Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou poça adotada Um índio, tô igual a rádio do véio Nem ligo Separa, tira Um, dois Tira, opa Diz quem é Quem é Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Só quem gostou Dá um gritão Riquelme Olha a mulequeira do avião Fora! Uh, uh, uh Vai! Essa Mas, hey Riquelme Você tá longe hoje, tá longe Essa é a minha perdição Essa é a minha perdição Cheguei em Fortaleza Não tomava nem foda-laranja Agora só dá uísque e Red Bull Simbora, Chevrolet Canta com o avião O quê? Biri, 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 biri Bota mais Biri, biri Olha o que eu quero é curtir Biri, biri Bota mais uma pra mim Bota pra voar Vai! Brirapum, 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 pum Uh, BRCDS Bora meu, batera Bora meu Renilson, cedeiras Sente a pressão Bota mais uma porcô de Biri, biri Olha o que eu quero é curtir Biri, biri Bota Biri, biri Eita, véi Olha aqui o uísque e Red Bull Trago uma cerveja O seu riquelme não demore, por favor Quero é beber Vou virar a mesa Aqui tá massa mulherada já chegou O uísque e Red Bull Trago uma cerveja Seu riquelme não demore, por favor Quero é beber Vira a mesa Aqui tá massa Bora, 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 bora Paquera, paquera, paquera Biri, biri Beija, beija Quero é paquera Pa, 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 paquera, paquera Biri, biri Beija, beija Biri, biri, biri Quero é curtir Bota mais uma pra mim Olha que eu quero é curtir Bota mais uma pro gordinho Bora, negão Vai, vai Quero é ouvir Quero é ouvir Toca mais uma Minha batera O repertório novo do avião Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoe Se não se lembra Tá tudo bem Mas os que eu te digo Chega lá Dia 21 de janeiro Tem aviões lá em Porto de Carlinhos Agora a minha batera Bota, bota, bota Escuta essa letra aí, velho Que pode ter um suave direitinho Vai morrer, beijo Escuta aí, ó Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você Às vezes a gente nem percebe E erra sem saber O que é que custa pelo menos Tentar entender E sabe quanto? Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas os que eu te digo Você não deve me fazer sobe Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo O que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Pagar por tudo que eu fiz de errado Em pé Em pé E você me faz sofrer Joga a luz no batera aí, vai Eita, maitona O que você me faz chorar Uhul O que você me faz sofrer Você vai aparecer Tô cuidando dessa arena Parece um formigueiro O que você me faz chorar Vai Vota que é escova E RCDs A3 Luan Produções Lenilson C3 Sente a pressão Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você Às vezes a gente nem percebe Erra sem saber O que é que custa pelo menos Tentar entender Canta macia Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas não o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo O que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz sofrer Joga essa vez, põe d'ango Bota pra rua, Riquel Denilson Cedês Sente a pressão Ei gatinha linda, tá vindo dançar Chegou a nova onda e você vai se amarrar Deixa de ler o ler e venha logo pra cá Segura minha boca, agora vou te citar Ei gatinha linda, tá vindo dançar Chegou a nova onda e você vai se amarrar Deixa de ler o ler e venha logo pra cá Segura minha boca, agora vou te citar Agarre e beija, bora curtir e venha dançar Agarre e beija, bora bebê farria Agarre e beija, e deixa as coisas pra lá E que a mina batera faz, tra 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 Agarre e beija, bora curtir e venha dançar Agarre e beija, bora bebê farria Agarre e beija, deixa as coisas pra lá Bora meu batera faz Tiuri, Pedro, Neo e Planos Neo Planos, é isso aí Aí ó Toca mais uma meu batera Dia 6 o avião tá lá no prato, né Festa do piqui Então, toca mais uma riqueta Deixa, 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 deixa Ela só quer dançar Olha aqui, deixa ela dançar Ela só quer dançar De corrida, deixa ela dançar Só quer dançar Deixa ela dançar Ela só quer dançar Deixa ela dançar E que eu me toque essa batera Que 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 ela quer dançar Dançar, dançar, dançar E que eu me toque essa batera Que 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 ela quer dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer dançar Olha aqui, deixa, deixa, ela dançar Ela só quer dançar Olha aqui, deixa, ela dançar Ela só quer dançar Deixa ela dançar Ela só quer dançar Deixa ela dançar Olha aqui, eu vou sair Sair por aí Cair na banda, eu vou me divertir Se você quiser, posso te levar Vem que a noite é nossa, tudo vai rolar Vou curtir o som Vem que a não é boa Beber a galera, vou beijar na boca Se você quiser, posso te levar Vem que a noite é nossa, tudo vai Vai Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Só quer dançar Deixa ela dançar Só quer dançar Dançar Fui sem vergonha e sem futuro o avião E que é uma agora nós, hein Deixa, 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 deixa Ela só quer dançar Deixa, 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 deixa Ela só quer dançar Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, deixa Lenilson CDs Sente a pressão Ela só quer dançar Vai aqui, deixa, deixa, deixa Ela só quer dançar Deixa, 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 deixa Deixa, deixa Já se Kátia Já se a Kátia Eu vejo no avião Segura Camina a batera Mano, Beltão Rua Mano, Marcinha Mas o meu sol do céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que a mão do meu sol Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul agora sei Que não vivo sem o teu valor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos de carreira Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Sabe mais Eu não sei sempre comigo Meu anjo azul Aonde estás? Bora, Riau A cara do velho Acaba que eu tenho calcinha preta Danilson CDs Sente a pressão Hoje eu lembrei E sei que gostei De tudo que eu morro És o meu sol Meu céu Mas nada mais me faz sorrir Mas eu lembrei E sei que a mão do meu sol Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Descoloquei nos meus sonhos de carreira Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Sabe mais Eu não sei sempre comigo Meu anjo azul Aonde estás? Meu anjo azul Cês conhecem essa aqui? Bora, Recife Tem aviões aqui Chegou errado Lenilson CDs Sente a pressão Nada que você fizer Vai mudar meu opinião Nada mais vai me perder O coração Eu não posso até me arrepender Mas preciso te dizer Que eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Está mais forte do que eu penso Mas sem você Tenho que me chamar Eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Mas você não soube me amar Isso tinha mesmo que acalmou Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Perito que nem tira queima a roupa E nunca mais pudesse entregar a outra vez Você nunca me amou Você não me amou Você só me enganou Agora faz o favor da minha vida Você nunca me enganou Você nunca me enganou Agora faz o favor de sumir Agora faz o favor de sumir De uma vez De a pressão Quando a gente bate pé nesse chão Roda, roda, roda Tem que girar Tem de dentro a mistura E aperta o coração Esse rica me quando toca Todos gritam É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Pra onde quer que eu vá Venha A dança da baralha é estranha É Olha que venha comigo Me dê a mão Vou te levar Olha que meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Assim no avião Ye 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 Oh oh 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 Bora, meu Viquebe Nosso amigo Fábio Gomes Lá de Carpina Mana Cristiano Lima Você é meu ré, hein Seis por meia dúzia Foi Quando a gente bate pé nesse chão Roda, 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 vem Tem que girar Tem de dentro a mistura E aperta o coração E calma e quando toca Todos gritam Hey É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Pra onde quer que eu vá Venha Chame não que eu vou ouvir o nome Chame não Bora, bora, bora Olha que venha comigo Me dê a mão Vou te levar Olha que meu coração Meu coração, meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar E meu coração Me dê a mão E aí, meu véi 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 Se você não quer mais saber de mim Não me procure mais falando de amor Dissendo que minha alma está apaixonada E essa meia é seu amor No outro dia se ver na rua Parece que esqueceu a nossa noite de amor Todo mundo tem um jeito de amar Se eu não sou perfeito pra você Prometo não vou mais te procurar Nem vou dizer que amo você Mas acho que eu não vou segurar Eu vou ligar pra você Olha que eu vou te convidar Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir No outro dia você nem ligar pra mim Olha o dedinho Menino eu vou te convidar Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir No outro dia você nem ligar pra mim Suem aviões Chega o Leão, mora demais Se você não quer mais saber de mim Não me procure mais falando de amor Dissendo que minha alma está apaixonada E essa meia é seu amor No outro dia se me vê na rua Parece que esqueceu a nossa noite de amor Olha que todo mundo tem um jeito de amar Se eu não sou perfeito pra você Prometo não vou mais te procurar Nem vou dizer que amo você Mas acho que eu não vou segurar Um gordinho vai ligar só pra você Um gordinho vai ligar só pra você Mas acho que eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir E no outro dia você nem ligar pra mim Olha o dedinho Te, 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 te convidar Mas acho que eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir Eita, maitona! E no outro dia você nem ligar pra mim É aviões, é aviões, é aviões Danilson Cedês Seja pressão Todo mundo tem um jeito de amar Eu sou perfeito pra você Prometo não vou mais te procurar Nem vou dizer que amo você Acho que eu não vou segurar Pode um gordinho vai ligar pra você Te, 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 te convidar Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir E no outro dia você nem ligar pra mim Olha o dedinho Te, 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 corrida Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir E no outro dia você nem ligar pra mim Olha o dedinho Te, 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 corrida Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir E no outro dia você nem ligar pra mim Olha o dedinho Te, 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 corrida Mas eu não vou sorrir Pra gente namorar e só se divertir E no outro dia você nem liga Isso é aviões Aqui não chega no hall Que eu me não matava